Pessoal olha só essas máquinas aqui que puxam aquelas motos né da categoria Scooter isso mesmo pessoal temos aqui uma ADV tá mas hoje vamos falar aqui sobre essa moto que eu vejo muito poucos vídeos né bem limitada a quantidade de vídeos que tem dessa moto aqui no YouTube né para quem não conhece essa moto aqui é a Elite tá pessoal essa aqui é a Elite 125 ela vem puxar naquela mesma categoria aí é escuta né que vem levando aí a DV a Elite a PCX tá essa aqui é uma versão 125 comparado aqui com aquela concorrente dela que é a bis 125 né o mais interessante dela pessoal é engraçado que o pneu dela chega assim quase um palmo né da roda aqui ó é apesar de ser uma moto bem resistente aí moto boa confortável aqui principalmente com seu banco banco né o banco interiço tanto para piloto quanto para garupa mostrar para vocês aqui como fica a forma de pilotagem dela olha só é com o guidom dela aqui quase parece ser direção hidráulica bem mole malhada com o dedo aqui eu tô fazendo a transição dela de direção é a gente conta aqui pessoal com um piso né para pilotagem fica mais confortável e quem tem alguns bauletos né para guardar alguns acessórios pode colocar algumas coisas é eu não aconselho muito colocar coisa de valor tipo celular alguma coisa assim porque de repente passando quebra móvel pode pular voar e cair né no seu painel aqui a gente conta com indicador de farol alto farol baixo seta direita e esquerda é buzina tá pessoal o painel dela aqui é um painel digital e partida elétrica é uma moto que ela é semiautomática tá pessoal então ela não precisa ter embreagem então aqui vai contar com freio dianteiro e freio traseiro tá freio dianteiro e freio traseiro a gente conta aí é a gente conta também com aquelas lentes no seu retrovisor aquelas lentes é é convexas né não é assim que fala ela é bem ampliada onde tem um grau mais mais ampliado você consegue ter mais visão de quem tá lá atrás tá vendo até joão ali ó meu colega de trabalho da iniciativa do consórcio beleza pessoal e vamos falar algumas informações porque hoje eu vou ensinar para vocês como fazer para tá tirando moto dessas aqui através do consórcio vamos lá lá mas primeiro mostrar moto para vocês conhecerem uma moto em full edge tá todo o seu farol todo o seu sistema em LED olha só que lindo seta de LED farol de LED tudo embutido né nas carenagens é uma moto bem pequena assim robusta né mas uma moto que não pessoal não subestime essa moto aqui tá e não se deixa enganar por ela apesar dela ser toda pequenininha assim ela é uma moto muito potente é não deixa de ser uma 125 cilindrada e automática ainda o que deixa a moto muito mais é econômica olha só para essa traseira dela é a traseira dela também o fundo ali todo espelhado a placa dela tudo rente ali o escapamento dela o design desse escapamento também é muito bonito bem detalhado né que acaba deixando essa moto bem singular comparado aí com essa categoria da escuta hoje vou ensinar para vocês como você tá fazendo para poder tá tirando ela através do consórcio que já ela sai com a garantia de entrega mais rápida com seu valor final também mais aproximado do à vista e ainda tem alguns planos que já consegue te entregar ela em placada é o interessante dela também é um sistema de amortecimento tá pessoal amortecedor dela se vocês vão reparar bem ela tem esse amortecedor aqui ó vermelho nesse tom vermelho né e ela toda protegida inclusive você não consegue ver nem a transmissão tá vendo isso aqui não suja pessoal olha só o pezinho dela aqui para quem é o garupa né que vai estar sentando bastante confortável moto linda depois eu venho gravar um vídeo para vocês também da adv né da nova adv aí mas hoje vamos falar sobre a nova elite 125 como fazer para você estar tirando essa moto através do consórcio pessoal vamos lá é o consórcio exige aí três modalidades para você tá tirando essa moto tá pelo sorteio existe a modalidade do sorteio é existe a modalidade aí do lance fixo que é 15% do valor da moto e existe a modalidade também do lance livre como que funciona essas três modalidades né pelo sorteio você não tem pressão tá pegando a sua moto você vai apagando as parcelas mensais ali e aguarda a moto sair pelo sorteio agora vamos supor se você tem pressão na nossa moto tem um pouco mais de urgência né que é tirar essa moto para ontem você não sabe como como que você vai fazer primeiro você vai entrar no consórcio certo vai colocar lá na modalidade lance fixo lembrando que é importantíssimo você fazer o seu consórcio com quem é especialista na área que o que entende para isso você vai estar falando comigo tá vou deixar meu WhatsApp fixado aí nos comentários está na descrição também do vídeo você vai falar diretamente comigo eu sou o cara que vai atender você lembrando que eu atendo todo o território é nacional vamos lá pelo lance fixo é 15% né do valor da moto esse valor aí é uma regra estabelecida pelo grupo não pode ser acima nem abaixo desse valor 15% é 15% não pode ser nem abaixo nem acima essa é uma regra é estabelecida pelo grupo do consórcio tá e existe a modalidade do lance livre como que funciona pelo lance livre lance livre ele é meio que um um leilão então de certa forma que oferta o lance mais alto tira moto mais rápido porém não é só uma pessoa que tirar moto pelo lance livre né tem planos que contempla aí 78 pessoas 10 pessoas 15 pessoas né ao todo aí 20 30 contemplações 17 contemplações depende muito do grupo que você vai estar para isso se você quer saber um pouco mais quer tirar sua moto ali gostou daquela categoria né dessas moda categoria escuta quer tirar ela mais rápido possível através do consórcio faz o seguinte eu vou deixar no whatsapp fixado no comentário entre em contato diretamente comigo porque que eu não passo os preços exatos no vídeo né porque pode ser que você vai estar assistindo aí o vídeo daqui uns 4 5 meses os preços podem ter caído e tem muito cliente também que às vezes gosta de agir de má-fé né vai pegar um vídeo falando que a gente formou o preço e esse vídeo é de 3 4 meses atrás e chega aqui na concessionária e faz aquele tumulto né você falou no vídeo que era isso não é então preços atualizados somente no whatsapp tá então me chama no whatsapp eu vou ajudar você a realizar o seu sonho também se vocês não viram o vídeo anterior eu gravei o vídeo anterior sobre a bis a bis 125 já tem vídeo aí de todas essas motos vou gravar também um vídeo assim ali sobre a nova cb300f twister e mostrar para vocês como fazer para tá tirando através do consórcio beleza pessoal então o whatsapp aí tá nos comentários tá fixado tá na descrição também entre em contato comigo eu vou ajudar vocês a realizar o seu sonho está tirando a sua moto zero quilômetro mais rápido possível e no próximo vídeo também vamos falar sobre ela né cb300f essa nova cb300f aí vamos lá pessoal tamo junto até o próximo vídeo me chama no whatsapp eu aguardo você pra gente conversar hein e aí